Então só um pouquinho, vai só um pouquinho, olha aí Segura, segura com essa cola aqui, deixa eu guardar aqui essa cola Ajeita aqui Vamos dançar agora, vai Eu quero que com você Uma noite inteira de prazer Baste bem o que você Tá preparada agora minha amiga? Vamos dançar agora comigo Minha mulher Eu tenho um abraço apertado Esse teu mês que me deixa louco, louco Vai revirar meus juízes, eu não respondo por isso Tô me entregando aos poucos Arrependa minha filha agora Que louco Aqui vai rapaz, vira ali Me faz como uma mulher Safado é meu coração A mocha vai que ela gosta Até embaixo comigo, vai, quero ver Que loucura Valeu, valeu, obrigado Dando uma paz e ilusão Caminhando pela contramão Vai Obrigado, é que precisa Olha um beijo pra você, parceiro Arrependa que vai Eita, coisa boa Vem comigo Vem Eu quero ver Vai Vem com você Uma noite de prazer hoje Não me enraça minhas mulheres De toda a Manaus e do Brasil Comigo Parceiro Vem comigo assim, vai Eu quero ver Eu quero ver com você Uma noite inteira de prazer Faz de mim o que você quiser Quero te fazer minha mulher É, é O teu abraço apertado Esse teu peixe que me deixa louco, louco Vai revirar meu juiz Eu não respondo por isso Tô me entregando aos cor Vem mais por modas, vem Que loucura Como me faz como uma mulher Safado é meu coração Caminhando de bandeja Tô mão, minha mão, tua mão Que loucura Será que sou perdido a razão Inventando uma fácil ilusão Caminhando pela contramão Vem comigo Que loucura O nome mais como uma mulher Safado é meu coração Caminhando pela contramão Que loucura Meu amigo Saulo Levando tudo também As por modas Eita De ilusão Caminhando pela contramão Oh Ah, mostra que ela gosta Da vida Vem que é coisa boa Vai Isso é bom demais Eu não se julho Isso é bom demais Agora É só alegria Vamos vocês hoje Vamos, tchau É verdade